Ele vem vindo em minha direção Mete medo porque ele é bombadão, yeah Aqueles que só pensam em pegar a mulher Cheio de suor Fica doido se acabam, ei Pede o meu mas eu já tomei Mas ele grita tanto que eu fico longe Toda hora pergunta se eu vou acabar Eu digo que acabei de começar Ele quer revezar mas nunca, nunca acaba o exercício Pensa que ele é o dono do supino Su, teu pedra de carne o meu é de metal Eu levanto tudo eu sou um animal Pego no supino sai da jalo um monstro Já, já ta me olhando mais do que o normal Tô achando esquisito e me sentindo mal Eu quero saber o que é que tu tá vendo Teus cambito Em cima é bombado, embaixo é só os cambito Os braços é grosso e as pernas só os gravetor Vendo assim de longe parece um cornetor Só os cambito Os ombros gigantes e as pernas só os cambito Os peito imenso e as pernas só os cambito Teu corpo tá em cima é de dois balitos Sobe, 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 sobe Eu quero ver pegar mulher com tu malhando o glúteo Supino reto inclinado Meus exercícios favoritos O que importa é braço e peito que fica bonito Dia de braço eu chego cedo No dia das pernas eu falto Quando tu fica me olhando, não sei o que tu tá pensando Eu tô até malhando, mas não me sinto enxado Eu já malhei perna, mas nunca senti um tchan-tchan Eu malho peito e ombro que aparece no Instagram Se eu visto uma regata a alegria me invade Mas compro calça e cinco pernas dela cabem Fazer alegria e pés eu acho muita fuleiragem Mas usar um short tem que ter coragem Cambito, cambito, malha esses cambito Que eles vão crescendo poquito a poquito Pra não quebrar tem que ter delicadeza Tua perna parece a perna de uma mesa Cambito, cambito, malha esses cambito Que eles vão crescendo poquito a poquito Pra não quebrar tem que ter delicadeza Tua perna parece a perna de uma mesa Oh yeah E os cambito Em cima é bombado, embaixo é só os cambito O braço é grosso, as pernas só os gravedor Vendo assim de longe parece um cornetor É só os cambito Os ombros gigantes, as pernas só os cambito Os peito imenso, as pernas só os cambito Teu corpo tá em cima, é de dois palitos Sobe, 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 sobe Eu quero ver pegar a mulher com tu malhando do teu Chupindo o reto inclinado Meus exercícios favoritos O que importa é braço e peito que fica bonito Dia de braço eu chego cedo No dia das pernas eu falto Deus cambito, em cima é bombado, embaixo é só os cambito Os braço é grosso, as pernas só os gravedor Vendo assim de longe parece um cornetor Cambito, cambito Malha esses cambito Que eles vão crescendo Poquito a poquito Subindo o reto inclinado Meus exercícios favoritos Cambito, cambito Malha esses cambito Que eles vão crescendo Poquito a poquito Pra não quebrar tem que ter delicadeza Tua perna parecia a perna de uma mesa Oh yeah Seus cambito E aí galera que assiste o meu canal Eu sou o Whindersson Nunes Eu sou o Tiro Limpa bestado Ele aqui é o bombado Que não malha os cambito Se você gostou dessa paródia Você já sabe o que fazer aqui no Youtube É clicando em gostei Lá no Facebook Você vai curtir a publicação Não esquece de curtir E vai marcar seus amigos Que esquece de malhar os cambito Esse aqui é o canal do Tiro Limpa Pra você clicar na cara dele E ir direto pro canal dele se inscrever Ou pode ser o primeiro link da descrição aqui também Clicou? Se inscreveu no canal do Tiro Limpa Tamo junto Não esquece de curtir E essa foto que foi postada no Instagram Vai tá lá no Instagram dele Arroba Tiro Limpa E curte a foto que aparece no Instagram Tá bom? Tamo junto É nóis Essa aqui é a foto que eu postei no meu Instagram E aí você vai lá nesta foto No arroba o Whindersson Nunes E curte ela lá E comenta Só os cambito Embaixo Tamo junto É nóis Valeu